A treta entre Leonardo Salles e o pastor Eliseu Rodrigues ainda está dando o que falar. Depois de um debate que acabou virando um bate-boca, muitos pastores vieram também às suas redes sociais e ao lembrar da live de Eliseu Rodrigues e Leonardo Salles, desaprovaram totalmente. Alguns ficaram do lado de Eliseu Rodrigues e alguns ficaram do lado de Leonardo Salles. Um dos que vieram às suas redes sociais é um pastor mais conhecido como Dioma. Segundo ele, se Eliseu Rodrigues estava criticando o pastor Leonardo Salles por pedir pix, por que Eliseu Rodrigues também cobrava para pregar? A live do pastor Leonardo e Eliseu, achei uma live totalmente desnecessária. No meu ponto de vista, não era para ter essa live. Mas também não gostei que o Eliseu chamou o pastor Leonardo Salles de profeta de pix, porque eu só posso reclamar do outro que eu não faço. E ele cobra para ministrar a palavra, viu? Até porque tudo tem custo. Está entendendo, irmãos? Mas gostando dos ministérios ou não, hão de saber que Deus é na vida do pastor Leonardo. A unção de Deus está com este homem. Gostando ou não gostando, Deus não unge cabeça errada. Quem também veio às suas redes sociais para falar da live foi o próprio Leonardo Salles, que entrou ao vivo e criticou novamente o pastor Eliseu Rodrigues. Fique aqui conosco, porque toda repercussão desse debate você vai ver agora. E aí, pessoal, tudo bem com você? Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, é preciso que você se inscreva em nosso canal. E quando ativar o sininho, coloque para receber todas as nossas notificações. Tudo começou quando Eliseu Rodrigues entrou em uma live de Leonardo Salles para confrontar o porquê do pastor estava citando o seu nome em suas lives. Eu recebi um vídeo aqui que me enviaram, não sei se o senhor mandou um recado para mim, ou simplesmente citou o meu nome, dizendo que eu citava o nome de Priscila Alcântara, G.C. Aguiar, empregação, para ter audiência, para ter compartilhamento, para ter like. Eu queria saber qual pregação minha você assistiu inteira, onde eu citei o nome de Priscila Alcântara ou G.C. Aguiar. A partir daí, os dois entraram em alguns debates bíblicos, teológicos, e a coisa acabou esquentando. Depois deste bate-boca, essa live acabou tendo uma grande repercussão no meio gospel e até mesmo no meio secular. Alguns pastores vieram a público falar o que pensavam a respeito desse debate que alguns consideraram ridículo. Quem veio dar a sua posição sobre a live de Leonardo Salles e Eliseu Rodrigues foi o pastor Carlos Faré, que ameaçou o pastor Eliseu Rodrigues mais parecendo o líder de uma facção do que propriamente um pastor. Vou até tomar um cafezinho aqui para ficar mais calmo, porque se esse camarada fala o meu nome, nem no Rio de Janeiro ele pisa mais. Eu quero ver ele ser macho mesmo, ele foi cabra macho com o Leonardo, né? Porque o Leonardo ainda foi democrático com ele, colocou ele na live. Eu quero ver ele ser homem de verdade, um rascalça que ele veste, falar meu nome. Que nem no Rio de Janeiro ele pisa mais, eu não estou falando de igreja não, tá? Ele não pisa no estado do Rio de Janeiro, ele sabe disso, ele e todo mundo sabe disso. Eu quero ver ele citar meu nome, quero ver ele ser homem. Ele é homem, fala meu nome, fala o meu nome. Quem veio também dar a sua posição sobre a live foi o cantor e pastor Renan Lopes, que disse o seguinte. Eu disse na postagem que eu fiz agora, quando eu disse que pior, porque as pessoas ouvem e não entendem, eu disse pior que o debate, tá? Em momento nenhum eu puxei sardinha, como eu vi gente digitando, ah, passou pano, passou pano, ficou no muro. Que muro, irmão? Eu tenho tempo de cair muro. E muro de quê? Eu tenho uma vida muito agitada, demandas. Eu tenho casa, família, tenho tanta coisa pra fazer que essa polêmica não vai pagar minhas contas, essa polêmica não vai desenvolver na minha vida absolutamente nada, 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 nada. Então, tipo assim, eu não tô ganhando absolutamente nada com isso. Só que quando eu disse que pior que o debate, porque as pessoas são analfabetas funcionais, eu disse pior que o debate, é um monte de gente nos comentários promovendo a polêmica. E eu disse, e eu disse em alto, em claro, em bom som, um bando de idiota. Aí os caras, teve gente se doendo, ah, o senhor tá chamando, agente de idiota. Cara, a pessoa é tão difícil de compreender as coisas, que ela se coloca numa prateleira que ela não tá. Gente, como eu disse, o pastor Eliseu é meu amigo, o pastor Leonardo Salles é meu amigo, nada vai mudar isso, nada vai mudar isso. E quem me conhece sabe disso, eles sabem disso também. São meus amigos, independente da divergência, eles são meus amigos. E ponto, acabou. O que os haters pensam ou não, não vai mudar absolutamente nada. São meus amigos. Então, quando eu disse idiotas, eu não disse que quem segue eles é idiota. Eu não disse que quem segue o Léo, que quem segue o pastor Eliseu, são idiotas. E piorou, eu não disse que meus seguidores são idiotas. Ouça e entenda. Eu disse, pior que o debate é um monte de gente nos comentários promovendo a polêmica. Um bando de idiota. Quem são os idiotas? Os que estavam na live comentando, fermentando, botando pilha, ofendendo, ao invés de tentar amenizar o problema que estava acontecendo. E aí eu vi alguém comentar assim, mas o senhor falou que não viu a live, como é que o senhor sabe do comentário? Meu Deus do céu. Assim como me ligaram para dizer assim, cara, você está vendo o que está acontecendo? O que? Que eu nem sabia que estava tendo live. Me ligaram. Eu falo aqui o nome do santo. Matheus Rocha me ligou, porque o Matheus sabe que eu sou amigo dos dois. Matheus me ligou e disse, mano, 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 mano. Tu não está vendo o que está acontecendo na internet, não? Eu falei, o que, cara? O Léo e o pastor Eliseu, cara, estão lá debatendo lá, discutindo na live. Aí eu, obviamente, como amigo de ambos, fui lá na live. Quando eu entrei na live, que eu vi o agravante, que eu vi ali eles debatendo, cara, eu vi que ali seria, claro, um confronto. Eu saí, por quê? Por que que ia me adiantar ficar ali vendo o desfecho daquele debate? Se eu tenho acesso direto ao Léo e se eu tenho acesso direto ao Eliseu? Aquilo ali é... Pelo contrário. Quando eu entrei na live e vi o teor, e nesse coisa de... não deu nem um minuto. Eu vi um montão de comentário, um montão de gente que eu conheço. Pastores, pregadores, amigos, um montão de gente comentando. Uns a favor do Léo, outros a favor do Eliseu, outros só tacando fogo na lenha. Eu liguei, e eu provo, eu liguei pra alguns amigos que eu vi comentando e disse, mano, cara, sai fora. Fala, não fica comentando. Por quê? Dá que eu provo, eu mostro. Porque eu falei assim, cara, isso aí vai se resolver, pô. Vai se resolver. Isso aí é só uma questão de se assentar e conversar. Então eu saí da live. Quando eu vi, claro, eu não sou burro, eu fui vendo o tempo que durou. Eu saí, aí eu abri o meu Instagram, ainda tava lá, ao vivo os dois. Eu não entrava na live. Quando eu olhava de novo o meu Instagram, ao vivo os dois. Eu não entrava na live. Eu esperei a live acabar e eu mandei mensagem pro Eliseu, como também mandei mensagem pro pastor Leonardo. Então quando eu disse na minha, no Rios que eu postei, que quem tava comentando, promovendo a polêmica, esses que são o bando de idiotas. É isso que eu disse. Porque as pessoas, elas são tão, elas têm tanta dificuldade de entender as coisas. Renan, por quê? Porque me falaram vários nomes de pastores, vários nomes de cantores, nomes de pregadores e pessoas que estavam ali comentando. Gente, é a realidade. Tem muita gente que não gosta do Leonardo, sabe? Como também tem muita gente que não gosta do Eliseu Rodrigues. Só que eu não gostar de alguém não quer dizer que eu não possa respeitá-lo. E esse é o problema. Aí sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? É que os pastores, eu não vou nem falar de quem não é nada, assim, no reino de Deus. Porque, gente, escuta o que eu vou falar aqui nessa live. Quando eu entrei pra ver, tinha, acho que umas 8 mil, quase 10 mil pessoas. E saí. Depois os amigos que eu tenho próximos, falaram pra mim, mano, a live bateu 20 e tantas mil pessoas. Os idiotas, não é quem estava assistindo a live, porque é 22 mil pessoas, ou não sei quantas mil que atingiram o máximo, que assistiram. Os idiotas, os idiotas, é quem estava ali digitando, ofendendo o ministério de um, ofendendo o ministério do outro. Sendo que essa briga, sem criar nenhum tipo de demérito, esse debate, posso dizer sim, teve qual benefício pro reino de Deus? Nenhum, 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 nenhum. Quem aceitou Jesus? Ninguém. Edificou a quem? Ninguém. Ah, eu vi uns, mas, né, ele é falso profeta. Cara, você conhece o cara? Você já foi na casa dele? Você já foi? Já teve algum momento de intimidade pra saber se o cara é falso profeta ou não? Já foi num culto do cara? Ah, porque, ah, eu vi isso, ah, porque falaram isso, irmão, quem tem boca fala o que quer, até papagaio falo, irmão. Ah, eles, eu, é, 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 é falso mestre, é, 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 bate na igreja. Você já ouviu uma mensagem do cara? Você já teve algum momento pessoal de conversar, já tomou um café? Não. Ah, então você tá atacando um, baseado no que falam ou que pensam, você tá baseando, tá atacando outro, baseado no que falam ou pensam. E sabe quem tá aplaudindo isso tudo? Sabe quem tá aplaudindo isso tudo? Essa galera que tem atacado de forma desenfreada a igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo placa de nome nacional. Quando eu falo igreja, eu não falo de placa de igreja. Até porque por trás do Eliseu Rodrigues, existe um grande ministério, que é um ministério que eu amo, respeito e admiro. Ministério de Madureira, Assembleia de Deus de Madureira, que eu tenho inúmeros amigos, pastores, pregadores, amo e respeito. Como também por trás do pastor Leonardo Salles, tem um grande ministério, tem um grande ministério, que é a IPTM, várias igrejas, membros espalhados por vários lugares do mundo. E eu falo isso, não é só na frente do Leonardo, quem me conhece de perto sabe. Eu nunca vi um pastor com tanto ovelha virtual como o pastor Leonardo Salles. Eu nunca vi um cara que tem ovelha virtual, comprovadamente. Do cara chegar na Europa, as ovelhas lhe procurarem. Do cara chegar nos Estados Unidos, as ovelhas lhe procurarem. Do cara pisar em qualquer canto do Brasil, as ovelhas dele lhe procurarem. Então eu estou falando de um cara que tem o ministério por trás dele, como eu estou falando também de outro cara que tem o ministério atrás dele. E sabe quem é que está aplaudindo isso? Quem? Quem luta contra a igreja. Ou você acha... Gente, olha a falta de sabedoria desse povo. Olha a falta de sabedoria desse povo. Sabe quem estava publicando a briga, criando narrativa, uma briga entre pastor, discussão? Eu estava vendo jornalistas. Jornalistas. Que não é jornalista crente não, jornalista mesmo do mundo, de sites de fofoca do mundo. Botando isso. Eu vi aqui no meu Instagram páginas de notícias de bairros. Que são páginas para noticiar problemas da cidade. Que não tem nada a ver com o segmento religioso. Eu vi páginas de bairro postando o vídeo. E não dizendo, ah, Eliseu está certo, Leonardo Sali está certo. Não. Dizendo, dois pastores estão discutindo. Então quando eu estou falando isso aqui, gente, e eu quero que você entenda o que eu estou falando, porque o povo, eles são tão ignorantes, que falam tanto de Bíblia, de Bíblia, de Bíblia, de Bíblia, que é que, cara, a internet nunca viu lugar para ter os donos da verdade como nas redes sociais. Aí vem, mas, hein, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Irmão, respeito Paulo, respeito Pedro, respeito Apolo. Só que quem morreu na cruz por mim foi Jesus de Nazaré. Foi ele que morreu na cruz por mim. Então, quando eu disse, no vídeo que eu coloquei, e não retiro a minha palavra, quando eu disse que pior do que o debate, você precisa entender, ouviu e entender o que está sendo falado. Eu disse, pior que o debate. Não estou passando pano em cima do debate. Porque até então, eu dizer, se Eliseu está certo, se Leonardo está certo, vai adiantar de quê? Vai edificar em quê? Agora, vamos lá. Que céu, que céu, essa galera vai entrar? Que céu, por quê? Porque para o Eliseu e o Léo se assentar, juntos e resolver, conversar, isso aí é uma ligação, isso é um telefonema. Como pastores me ligaram aqui, ainda agora, antes de eu fazer a live, atrasar um pouco, pastores me ligaram, pedindo para mim ligar para eles, para conversar com eles. Então, tipo assim, uma ligação, eu coloco os dois para conversar, cara, eles vão entender sem ferir, sem se degladear, sem ofender, vão entender o ponto de vista do outro, o outro, cara, vai pedir perdão, acabou, acabou. Aí vocês, que ficaram lá, é, 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 falso profeta, é, é, falso mestre, é, cara, vocês vão ficar tudo com, tudo com cara de maionese. Tudo com cara de maionese. Aí que céu que vocês vão entrar? Que céu? Porque eu não consigo entender, eu não consigo compreender esse céu que você vai entrar, os caras comentando, ofendendo o ministério do outro, os caras comentando, ofendendo, é, 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 a igreja do outro. E não estou falando dos dois, não, porque dos dois a gente bota eles para sentar, os dois conversam, e se, ah, bate a cabeça dos dois, igual a minha mãe fazia quando meu irmão ficava brigando, e minha mãe pegava, tum, bate a cabeça dos dois e volta a se falar, pô. Agora, o povo não, o povo, hein, porque um está certo, o outro está errado. Gente, voltando aqui, que eu preciso pregar, que é a live de pregação. Eu não estou aqui dizendo quem está certo e quem está errado. A minha fala, quando eu postei, foi o seguinte, pior do que o debate, é um monte de gente comentando na live, promovendo a polêmica, tá? E esses, sim, são os completos idiotas. Se essa repercussão continuar avançando, mais pastores vão aparecer para dar a sua posição. Mas e você? Qual é a sua posição sobre a live de Eliseu Rodrigues e o pastor Leonardo Salle? O mais importante aqui é a sua opinião. Deixe ela nos comentários logo aí abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dê um toque no botão curtir para nos apoiar, e eu estou esperando você aqui no próximo vídeo.